Vamos começar primeiro pelo método spoiler. Em um recipiente, penele e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente de uma só vez 500 ml de água morna ou em temperatura ambiente e continue mexendo com a ajuda do clima de pau até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Este método de esponja faz seus pães crescerem na metade do tempo, deixa eles mais macios, além de suavizar o gosto e o cheiro do fermento, deixando seus pães com um aroma suave. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até que dobre em volume e chegue próximo à borda do recipiente. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, também pode ser margarina e 20 ml de óleo. Misture até formar um creme bem liso. Coloque este creme que acabamos de fazer na esponja já crescida e que já tenha dobrado de volume. Misture tudo isso muito bem até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Faça isso misturando muito bem com a ajuda de uma colher de pau. Vá acrescentando aos poucos cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada e sempre mexendo a cada adição de farinha de trigo. Se inscrever no canal. Faça isso até que dê ponta para mexer com as mãos. Ainda dentro do recipiente, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa até que ela fique bem macia e elástica. Insere óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com fio em plástico ou um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, insere toda a bancada com óleo, coloque a massa sobre a bancada e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal, sem fermentar, sem fermentação. Coloque o recipiente com fio em plástico e com fio em plástico e com fio em plástico. Divide essa massa em dois pedaços iguais. Em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de massa aberto de 30 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto pela parte inferior até chegar na parte superior. Feche muito bem as duas laterais do cilindro de massa já enrolado com as pontas dos dedos. Sempre posicione os pães com as dobras para baixo. Agora, coloque os pães já enrolados e modelados em uma forma retangular lisa, untada e enfarinhada de 34 centímetros de comprimento, 23 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Essa forma deve ser alta para forçar o crescimento dos pães para cima. Pincele agora a superfície dos pães com uma mistura de uma gema batida com uma colher de chá de açúcar. Não se esqueça de colocar uma outra forma retangular lisa, maior do que esta, embaixo desta, para que os pães não corram o risco de queimar a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma e que atinjam a borda da forma. Não deixem passar da borda da forma, tá bom? Depois deste tempo e com os pães já crescidos até a borda da forma, se preferir, pincele novamente a mistura de gema batida com açúcar na superfície de cada pó. Leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga ou margarina derretida na superfície de cada pãozinho para ativar o brilho. Tchau! 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 Tchau!